Olá amigos que acompanham o Vajota Notícia em todo o Brasil Estamos aqui no Açú de Araras, final da tarde dessa quarta-feira Olha essa cena pra você que acompanha o nosso canal aqui no Youtube Tempo nublado, começou a chover E olha só a galeria do gigante Araras Pessoal dando aquele pulo ali, ó, mortal, nossos amigos Vanderlei Vamos lá, vamos ver Olha aí, pra você que acompanha Compartilha, coloca nos grupos Essa cena linda Que é o gigante Açú de Paulo Sarazate O Araras Olha aí pessoal Olha o tempo fechado ali, ó A espera de muita chuva Galera aproveitando esse momento Pra registrar um selfie aí, ó Vocês são de onde, galera? Pessoal de Tapuio Vem só registrar essa beleza Vão lá na galeria Já foi lá, né? Então portanto, esse vídeo que a gente tá fazendo aqui Vai pro Vajota Notícias no Youtube Acompanha lá e segue o Vajota Notícias no Instagram Então portanto, pessoal Fim de tarde Aqui na cidade de Vajota Sou o Fábio Dourado Hoje Olha galera, compartilha essa cena linda O espetáculo da natureza Que é as águas do quarto maior reservatório do estado do Ceará Então portanto, acompanha nossas redes sociais A gente vai fazer esse vídeo Com essas cenas exclusivas Aqui nas lentes do Vajota Notícias Com a qualidade boa Pra você assistir aí na Smart TV Olha aí, pessoal Ei, faz Ei, faz Ei, faz Obrigado.